Eu te convido para o Edward, aqui a diversão não tem fim Eu sei que eu posso até ser fofinho, mas quando o evento vai correr de mim Depois que chegar vamos se divertir, o Rainbow Freaks vai te animar Mas toma cuidado que eu tô por aí, e se eu te ver, eu vou te pegar Azubabão, quer vir me assustar? Você é uma cópia que eu tô ligado Tu parece até o Huggy Wuggy só que sem os dentes e depilado Então a cor ou a troca e vai tomar um bloc, nem se tu tivesse seu próprio jogo eu jogaria Porque a história é uma porcaria, se não fosse um Roblox tu nem existiria Você não tá acompanhando o quanto o Rainbow Freaks cresceu Você tem seu próprio jogo e eu não, e mesmo assim eu faço mais sucesso que o seu Desculpa que você perdeu, percebeu que dá rima ou no game ou tá com terror Pergunta lá pra galera do Roblox quem é o mais assustador Além de ser babão também é bobão, com esse botão não dá pra enxergar Pode até me encontrar, mas se eu entrar na caixa não consegue me pegar Ba-ba-be-be-babadou, me desculpa por favor Ganhar de você é babá, tu não é assustador Esse botão me deu estiloso e é por isso que eu não troco Só com o olho eu já consigo te achar antes de você pegar os blocos Na primeira noite tu pode até passar Mas quanto mais você resistir o verde, o laranja e o roxo vai me ajudar Queima boa eu planto e colho, destraçalo e recolho Alguém avisa pra costureira dele que o botão vai na camisa e não no olho Olha como move os braços, não sei do que é composto Minha rima é um combustível, tu sou um boneco de poço Quer fazer flow? Vem aqui no teatro, vai ser um show muito legal Na peça você vai ser o meu prato, eu te devorando vai ser a atenção principal Eu já tô virando o maioral, jogar essa história todo mundo quer Pronto minha rima chegou no final, pra finalizar seguro de piscar Nossa, que assustador, hein? Tô morrendo de medo, por favor, censura Mas pera, como vai me devorar? Primeiro precisa comprar dentadura Porque não tem dente, também não tem mão, não tem pé, não tem dedo Então para, eu te peço A única coisa de assustador é como esse jogo tosco fez sucesso Toma E clica aqui na tela pra assistir essa outra batalha que tá muito louca